Você já pensou em um ano, conseguir ter dinheiro para comprar uma Ferrari dessa aqui, que custa mais de um milhão de reais? Pois é, no último ano eu rotulei isso aí, trabalhando 100% online. Se quer aprender como você também pode fazer isso, então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te contar o meu segredo. Fala fiel torcida corintiana, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje trago uma notícia que vocês vão gostar bastante, mas antes quero pedir para deixar o like no vídeo, pois isso ajuda bastante na divulgação do canal. Já deixaram o like? Então bora para o vídeo. Corinthians disputa com Palmeiras e Flamengo o possível substituto de Walter. O Corinthians está no mercado monitorando possíveis nomes para suprir a lacuna que Walter deixará ao deixar o clube ao final de 2019. Pensando nisso, a direção alvinegra mira o jovem goleiro Ivan da Ponte Preta. A informação é do Fox Sports. De acordo com a publicação, o Corinthians disputa o arqueiro com os rivais Palmeiras e Flamengo. Aos 21 anos, Ivan é destaque da Macaca e deve parar em dois clubes que o disputam em São Paulo. Walter deixará o Corinthians após a temporada para buscar a titularidade em outra equipe. No início da temporada, o reserva de casco foi procurado pela direção e recebeu a notícia que não teria o contrato renovado. Olha os prints que meus alunos me mandaram. Eles aprenderam a vender online comigo em 2018 e tem aluno que fatura mais de 100 mil reais por mês. E assim como esses, eu já ensinei milhares de pessoas a venderem todos os dias pela internet. Você quer aprender comigo e mudar sua vida? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar exatamente como você também vai fazer isso. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.